Vamos que vamos então, DOS, estreia dos europeus, enquanto que a KLG já jogou hoje, fez uma boa partida contra o Young Generation, a expectativa de repente que esse seja o grande confronto do grupo. É, vamos ver esse formato de MD1 dentro do grupo, como os jogadores falaram, pode dar surpresas, pode dar bons jogos, então a KLG vem com seu estilo agressivo e vai tentar partir pra cima pra quem sabe vencer essa partida da Feneri. Acho que esse tipo de jogo que você tem realmente a apostar em algumas coisas mais diferentes, né, dá aquele tease, joga a Feneri que é um time tão conhecido, uma coisa bacana que o Blugo falou, né, eles acompanham a Feneri, que é fácil, assistiram as regiões major. A LCS europeia, só que as regiões major não assistem tanto as minors, então você vê que fica muito mais fácil pra KLG estudar a Feneri. Com certeza, é muito mais fácil pra KLG surpreender a Feneri, pra KLG ler uma invasão do Brox, pra KLG ter informação do que a Feneri vai fazer, por coisas que eles já assistiram, por coisas que eles já sabem, então acredito eu que sim, só que tem aquele grande ponto, mecanicamente é superior o time da Feneri, que tem o Baby Faker aí, né, tem o Caps, tem o Reckless, como o GSTV falou, tá voltando às suas origens, jogando muito bem, então é ficar de olho, Feneri contra KLG, Pix e Bans na tela, Sejuani já retirada, meu caro amigo. Vamos que vamos então, tá aí agora, Feneri lado esquerdo, time azul, KLG lado direito, equipe vermelha, enquanto isso, o segundo Bans agora da partida é da KLG e é na Kalista. Kalista é a campeã que tá sendo muito focada entre os atiradores, é uma campeã muito forte pra mão aí do Reckless, então não dá pra deixar ela passar, e a Feneri que já banha o Kog, então tirando um potencial, um hiper carry, um pick, que vai ficar pra, que poderia ficar pra mão do Fix. Isso mesmo, né, enquanto isso, pensando aí, treinador junto com o Tirov, porque nosso querido Tirov jogou no CBLOL, teve ali infelizmente uma campeonada boa, mas agora... Mas o Red Bert também não teve junto com ele ali, tá aqui. E agora ele tá no Mundial, então você vê que histórias de superação. Sim, sim. Fez o bootcamp no Brasil, como nós diríamos, Jarva, então, foi o terceiro e último bando nessa primeira fase da Feneriq, e a KLG termina com Nidalee e Syndra. Então, o pick de Nidalee, aquela velocidade, aquele game que poderia ser forte pro lado ali do Broxa, e a Syndra, que a gente sabe que é uma campeã muito boa, não precisa nem ser mecanicamente muito bom com ela, pra se tornar um grande pick, mas na mão do Caps seria ainda mais perigoso. E a grande novidade, só que não, é que tá aí, então, o first pick na Zaya, que realmente vem se tornando cada vez mais importante nesse 7.18, nesta edição do Mundial. Mantarrai agora cogita aí um Gragas, só que vai mudando pra Elise, então, será a caçadora aí da KLG. É, e podemos ter a Tristana na mão do Fix novamente, ele que jogou de Tristana na primeira partida do dia. O grande pick de Elise é aquele, é aquele ponto. Ela tem um dano de cedo forte, ela tem a pressão cedo, a velocidade cedo na partida, então, como o Mani dali, como a 3x1 e sim, ela pode dar essa velocidade, com bastante dano, principalmente. Então, o Tierwolf tentando jogar pra cima disso, pra cima da Feneriq, pra fazer o começo do jogo mais agressivo. E a resposta da Feneriq foi muito rápida, foi muito rápida. Hexai na selva pro Broxan, e o Hakan pra fazer o duo. É, só que contra a partida da KLG já tá aí mostrando a Tristana, né, então, realmente, deve fechar. Ficaria realmente uma composição, por enquanto, a KLG é muito forte, pra justamente enfrentar o que tá trazendo aqui a Feneriq. Se há uma composição já montada pra dive, você tem uma Elise, você tem um Shen, ela é muito forte pra causar um dive, tem o Alistar ainda, que pode ser o pick de suporte, tem a Morgana, que ainda pode fazer esse papel, pra tentar parar o controle de grupo que vem ali do Hakan, vamos ver os bans, claro, do time da Feneriq. A Chaos Latin Gamers vai banir o Aurelion Sol como quarto bando. Interessante, né, que um campeão que poderia aparecer nas mãos da Feneriq é justamente o NAR, né, ou até quem sabe um banho por parte da KLG, justamente por conta da preferência aí do SOS com o campeão, nove jogos, nove vitórias. Lembrando que o Caps jogou de Caim, chegou a fazer um Caim midi ali, então, vamos ver. Funcionou, teve aquele belo lance. Vamos ficar de olho aí, se esse pick pode acontecer. Thalia retirada, então, por parte do time da Feneriq, a KLG tem 20 segundinhos pra fazer o seu pick, um jogo importantíssimo, porque se a KLG vence, abre 2-0 no grupo, vai terminar o dia líder desse grupo, porque aí a Feneriq vai jogar com a Young Generation mais tarde, aí só pode chegar a uma vitória a um dos dois times, então, um jogo muito importante pra tabela da KLG. Só voltando um pouquinho a falar dos banho de match, né, com o ban da Syndra, né, porque o Caps nessa etapa da LCS ficou invicto. 10 jogos e 10 vitórias. Muito bom com ela, e fora que ela é uma campeã, como eu falei, muito forte, e se você for mecanicamente bom, então, ela se torna ainda mais forte. Oriana retirada, os focos na rota do meio. Quatro bans na rota do meio, nessa segunda rotação de bans. Suportes, então, todos abertos aí. Como eu disse, o Alistar seria um combo muito forte pra essa composição com o Dive, Shen, Elise. Tem muito como sair disso, já picado na mão do Slow. Gente, então, seria agora uma ferramenta muito melhor pegar um mid laner que também parta pra cima? É, a Oriana seria um bom pique, a Thalia seria um bom pique, apesar de elas estarem banidas ali. Eu gosto bastante de se o Plugo quiser trazer um cork por conta da carga. Faz esse papel muito bem também. O problema é que o Plugo não joga de cork, se tem um jogo com ele. Hoje tem um Vladimir, talvez. Ó, Galho e Ryze, então, pro time da Fenerik. Campeões vão crescer, vão escalar muito bem pro final do jogo. Galho, muito tanque, Ryze ficando muito forte, como a gente sabe, e tem o ultimate pra dar essa velocidade, pra dar esse ritmo pro time levar, né, que sai junto ali com a equipe. A KLG tem 10 segundos agora, vamos ver. Bom, é, o Vladimir, até como eu te sugeri, né, poderia ser o Victor, que é um campeão muito famoso do Plugo. 5 segundinhos agora e Cassiopeia, então, realmente, vai pra cima. A ideia da KLG é pra cima e nunca voltar. Sim, o bom da Cassiopeia é que o miasma dela pode atrapalhar bastante o Hakan, né, se ele tem o miasma e ele não consegue pular, pode atrapalhar bastante a Rek'Sai, até mesmo o Galho, então, ficar de olho nisso. Fora que o ultimate da Cassiopeia, ela é muito bom pra parar. Se o Ryze chegar, o Galho chegar, a Rek'Sai, os três juntos ali, naquela velocidade, castando habilidades, conseguir petrificar e dar uma parada, uma travada na velocidade do time da Feneric. E ela acompanha bem os dives, sim. Então, Bocci, acertar os V-, tem o miasma. Dá pra acompanhar esse dive, sim, e fazer uma rota boa contra o Ryze. Perfeito, agora 25 segundinhos aí, apenas pra arrumar as runas, os talentos, e se preparar, porque o jogo é importante. Pra KLG, pode aí encaminhar uma classificação, já fechando o dia 2-0, enquanto que a Feneric é estreia no Mundial. Por mais, aquela história, né, você sempre reconhece, sempre respeita o adversário. Então, é aquele jogo, assim, pra também passar qualquer tipo de nervosismo, não se ainda tem. É, o que eu gostei do time da Feneric, que me deu a entender, mostrou que eles estão com uma prioridade muito parecida com a da Cloud9, né, focando o Hakan, focando o Galio, tentando pegar esses campeões desse estilo, onde a Cloud9 deu muito trabalho, o Shogar também, que acabou passando, mas gosto bastante disso, e eu vejo que a Feneric está bem preocupada, assim, só com o seu jogo, como eles falaram, não viram muitos jogos, não foram muito atrás nas entrevistas ali do time da KLG. Então, é fazer o seu, montar a composição, deixar o Reckless tentar brilhar com essa zaia, e também o Caps com o Ryze, vai crescer bem no jogo. Bacana que a KLG já falou na entrevista, que sabe onde está a grande arma da Feneric, que é justamente no atirador, no Reckless, um cara super expediente, super expediente, jogou vários mundiais, já foi campeão de LCS várias vezes, apesar de que, nesse momento, o Feneric faz algum tempo, né, alguns splits que não consegue mais levar, realmente há uma dominância, os reis da Europa, né. O Reckless, quando ele apareceu, quando ele tinha mais ou menos a realidade do Caps, quando ele era novo, né, chegou, era aquele monstro, aquele mídia, jogava demais, e depois ele foi dando uma caída, mas agora está voltando aos seus tempos dourados aí. Vamos ver, então, se agora será dourado para ele, porque começa a partida da Feneric contra a KLG. É isso mesmo, o time da Feneric do lado azul, KLG do lado vermelho, lembra que o Reckless ainda teve uma passagem pela Alliance, um outro time, que ele acabou ficando ali só um split, e não deu muito certo. Movimentação, então, inicial aqui do Boco, padrão, ninguém procurando uma invasão. Perfeito, apenas ali todo mundo esperando, obviamente o All Star está tocando, né, porque é a função de ser esquente. Sim, tem que bater no sino ali, fazer barulho, chamar a galera, que faz um barulho aí, e o Slow fazendo a frente para o Reckless, o Reckless dançando. É uma brincadeira, até 1 minuto e 40 ali, vai ser uma brincadeira. Coloca para a Cell. Moçou aí comigo do time, aí é mais embaixo a brincadeira. Aí provocou, hein? Aí provocou. Aí vai o X1 aí para os dois. Aí então, o KLG de um lado, o Fenetic do outro, que vale aí realmente, é o bom humor até começar a partida, porque depois, aí sim, vamos ver um confronto, e lógico, as duas equipes querendo vencer demais. Caps, bom reparar, vem com o teleporte, enquanto que o plugo vem com o Purificar, aquela velha história, o Ryze é uma metralhadora de skills, e também de controle de grupo. Então, o Purificar encaixa muito bem nas mãos da Cassiopeia. É, e já vem com uma metralhadora de controle de grupo, tanto de skills, na verdade é a Cassiopeia, porque se o Ryze consegue bater bem, preparado, até mesmo dando contabilidade, a Cassiopeia se conseguir veneno, e fica lá parada batendo, tentando kaitar um pouco do Ryze, então, tenta controlar a metralhadora de dano de um lado, contra a metralhadora de dano do outro. Perfeito, quanto isso, o Reckless e o Jess fizeram aquele movimento, para realmente destacar um pouco mais a onda de Minions, tentar ali agora empurrar junto com o seu suporte, vamos dar uma olhada, a Tristeira já chega agora com o Slow, Então, portanto, o Fix e o Slow já aqui na rota inferior. Até que ponto funciona isso, Tichinho? Já perdeu o Minion, né? O Fix já perdeu, não conseguiu chegar para a parma alta, com o Zayn já perdeu dois Minions. Aí, agora o Jess também acabou se equivocando ali no knock-up, né? Vai perder muita vida, estourou agora a bomba, já tem que comer um dos seus biscoitos, não foi a melhor das trocas aí para o Jess. Sim, ele perdeu muita vida, porque o Reckless não tem muito como puxar as penas ainda. A Zayn é forte, mas nem tanto. O Rupi queriu um gank level 2, lembrando que ele fez isso na partida, tentou gankar, né? Cedo no jogo, não conseguiu encontrar o espaço naquela partida, e agora vai tentar, rota inferior, está sem Cazor. Exato, está sem Cazor, portanto, sem o controle de grupo, mas vai tentar no dano, vem se aproximando agora, vai para cima o Slow, tentou um Flash com o K, acabou não pegando, porém ainda tenta virar em cima do Reckless, teleporte, se aproxima, é do Ryze, vai sair no Force e Blood, Force e Blood nas mãos do Reckless! Tio Uf chegou sem o controle de grupo, o Alistar ainda estava level 1, olha o Brox, já falo. Exatamente, vai tentar ser uma deliminação, não tem para onde pular, ele só aceitou a morte, é só questão de tempo, o Brox fica com a bate! A Feneric acelera, ganha a troca na rota inferior, mesmo com o gank do Tio Uf, e o Brox aproveita na rota do meio para eliminar o plugo e abrir 2x0, tomou com vacilo, não tinha um Alistar no Tio Level 2, ele tentou dar um Flash pulverizar, mas o Jazz estava esperto, saiu com o seu Flash, deu o re-engage, e eles destruíram o Tio Uf, que sem o Level 3, ele não tinha tanto Cazulo, quanto no Tio Rapel, seria importante. A impressão que me dá foi aquela tentativa, como foi com a T1, tentar surpreender, conseguir ganhar aquela troca inicial, mas o cenário foi mesmo, o time Major conseguiu a troca melhor que o time Vale. Reckless e Jazz level 2, Fix e Slow level 1, Tio Uf level 2, precisava estar no mínimo nível 3, para esse gank ser mais efetivo, e um bom teleporte do Rise do Caps, porque o teleporte acabou não saindo, mas ele forçou com que o Tio Uf recuasse, forçou uma movimentação defensiva do time da KLG. E agora complicou bastante o jogo aí, para a equipe da KLG, né? O Broxia continuou invadindo, está já bem poderoso, Level 4 com a sua Rek'Sai, enquanto que o Tio Uf tá pegando o Level 3, depois dos Clubs. É, mas ele garantiu toda a vantagem, o Broxia vai poder jogar dentro da selva, vai tentar um gank de novo, para cima do Plug, lembrando que o Plug tem o flash, ele não gastou no último gank, mas ele tem visão também do Broxia. Aí fica difícil gankar, né? Tá ali inclusive voltando em cima da visão do time da KLG, portanto agora vai poder capitalizar esse ouro, né? que ele conquistou, lembrando que saiu com uma eliminação, o Force Blood foi do Reckless, que também ainda não voltou, aliás, o Reckless já voltou para a base, duas espadas longas. Tá descendo o Caps, foi. Foi agora, tentou contor de grupo, Jace acabou acertando, porém causa bastante dano no Fix, Jace agora fica em apuros, tem a bomba em cima dele, vai conseguir se reposicionar, o Ryze acabou recuando aí o seu gank, até porque não está Level 6 aí do Caps. Sim, a mobilidade do Rakan do lado, com a Zaya do lado, é muito alta, fora que o Slow teve um trabalho importante de empurrar o Reckless, tirar ele de cima ali do Fix, foi pego? Agora foi pego, tudo bem, que daí o Slow faz trabalho, utiliza o W apenas para afastar a... Mas só o ponto de dano do Rakan em cima da Tristano, porque ele já perdeu muita vida, ele não consegue se virar muito sozinho, em relação ao combo. Agora sim o combo, dois jogadores pegos, tentou ali o Jace, só que a escovação foi o Tinha, ele vai para cima para tentar evitar a aproximação da Tristano, só que ele volta simplesmente na Kalista. Sim, ele se posiciona, o grande ponto é que o Reckless tomou um hit da torre, então foi onde o Slow tentou abusar ali com o seu combo. Tiroff level 3, ele vai dar de cara com o Broxa. Exato, invasão mais uma vez sendo feita, agora o Tiroff vai ter que descer no mesmo lugar, o Broxa já conseguiu knock up, tenta causar dano, tirou metade da vida. Está forte, o Broxa vai se fechar do Plugo chegando. Tenta pelo menos compensar com uma iluminação, fecha agora, vem se aproximando o Caps, vai levantando na sequência o Plugo, um elimina o outro e no fim fica um a um. Olha o combo do Fix, ele foi atrás do Jazz, mas ele se recuperou, não tinha level 6 ainda no Mantaraya, para tentar chegar com o seu ultimate, e travar e proteger ali o Plugo, mas desceu bem o Caps, o Plugo pegou um abate, mas acabou sendo eliminado e vai dar vantagem ainda mais para o Caps, ficar farmando sozinho na roda do meio. Com certeza a ideia era realmente não sair morto aí o Plugo, só que não adiantou, ele até utilizou purificar, o Flash não adiantava muito naquele momento, que ele estava dentro da moita, então se eu descesse o Flash, ele ia acabar perdendo a visão e no fim foi eliminado também, voltou o Jack aí com sua lágrima da Deusa, mesma coisa o Caps. Bom, estamos com o foco aqui na rota inferior, mesmo sendo pressionado, o Fix até está farmando bem, 45 de farm para o Reckless, 44 para ele, mas o Reckless tem o abate lá da rota inferior, o Plugo vai voltar agora para farmar, e grande ponto, enquanto o Rise do Caps já voltou com a lágrima e o Catalizador, o Plugo voltou com a lágrima, tem o Lacan Negro ali, mas está um pouco atrás em questão de vida e mana principalmente o Plugo. Modesto você tinha, dizer que está um pouco atrás. Porque é os dois campeões que precisam muito de mana, tanto o Rise quanto a Cassiopeia que precisam destacar, e o Rise ainda faz essa itemização para focar também para a vida e nesses stacks. O Broxah? Exato, faz a invasão mais uma vez, o Spruce sentinés, agora tem uma sentinata de controle, não precisa ali o Plugo destruir ela agora, só de ter desativado já é o suficiente, mas olha ali, uma em cima do azul e uma próxima dos lobos. Então controla, o Broxah simplesmente não sai da selva da Kylie. Ele sabe toda a vantagem que ele pegou para cima do Tier Wolf, depois ainda mais da jogada na rota inferior e do gank da rota do meio. Então ele sabe que pode abusar, ele sabe que pode partir para cima do Tier Wolf. Ele vai ganhar, ele vai estar na frente, por isso ele abusa, invade, se encontrar no x1, vai fazer a troca e forçar com o Tier Wolf. E agora o que acontece? Ele volta junto com o Caps, o Caps precisa desse azul, lógico, ele pode pegar o seu próprio azul, roubar aqui, interessante para tirar não só daquele da KLG, mas também deixar o Broxah ainda mais forte, até mesmo o Caps, caso ele consiga efetuar o roubo. Enquanto isso, fica essa tensão, controle em volta do azul, ultimate do Rise, ele vai ter que descer o Tier Wolf do mesmo lugar praticamente, ele tenta se reposicionar, ultimate do Shen, vai virando a luta agora a KLG, o Fix utiliza o seu salto para frente, enquanto isso a luta também acontece na parte de cima, já cai na sequência o Broxah, o Jess pode ser eliminado também, ultimate do Garyu foi milagroso, consegue salvar os seus companheiros, Azaia sai com mais uma eliminação, e com isso todo, o time da KLG vai correr. Olha o Cole de novo. Exatamente vai ter... Nossa Senhora! Que jogada maravilhosa do Soas! O Pug ainda tenta sair vivo, vai conseguindo o Flash, o Caps agora está na perseguição, não encaixou uma das suas skills, consegue aprisionamento, vai eliminar, sai o Caps vivo, 7 a 2, Fenerik! O começo da luta foi bom para a KLG, eles foram atrás, pegaram o primeiro abate, mas a Fenerik se reorganizou, o Soas chegou bem demais com o seu galho, o Caps e o Reckless causando o dano, tudo necessário para a Fenerik ganhar mais uma luta, abrir 7 a 2, 2.500 de ouro, deixar esse Ryze e Azaia do Reckless gigantescos. E agora complica muito, mas muito a situação da KLG. Então é o replay, o Tierwolf vai conseguir o roubo do bônus azul, ele sabia que tinha o teammate do Shen, então o Mantaraya poderia chegar a hora que ele quisesse, vai lutar, o combo do Slow é muito bom, chega o Mantaraya, dá algo para provocar, eles eliminam facilmente o Broxa, vão atrás do Jazz, o Jazz vai conseguir sair com vida, boa proteção do galho ali do Soas, lá atrás, joga mal o Plugo, porque o Plugo, ele chega sem o teammate, então ele vai ser só obrigado a recuar, e aí vai ter a perseguição, o Reckless tem o teammate ainda, o Soas tem o seu combo, ele vai conseguir, olha o flash que ele conseguiu, dá o provocar nos 3 jogadores, foi maravilhoso, o Reckless também jogou pena em todo mundo, e aí foi só partir para o braço. Nossa, só não foi um ace, porque o Fix saiu com 30 de vida, por muito, muito pouco, que a equipe da Fun Air, que já não criou, o Snowball já está aí, mas lógico, com o Ace, a parte psicológica também aparece, você vê aquele Ace na tela, vê que todo o seu time acabou sendo eliminado, a ideia da compra da luta da KLG, por um momento foi boa, mas acredito que se estenderam demais, principalmente quando o Galho voltou para a luta. Aquele comecinho foi muito bom, porque eles pegaram o primeiro abate, o Jazz estava quase sendo eliminado, se mata o Jazz, tinha matado os dois, era um 5x3 ali. ele deu um flash para frente, para dar o Q, e morreu. E morreu, e aí o Fix não conseguiu espaço para pular também, a Cassiopeia o tomal, olha o combo. Foi para cima agora, duas vezes, enquanto isso o Broxon está aqui pelo lado, tenta a eliminação, o Fix saca pouquíssima vida, vai ter o ultimate, foi perseguido, vai ter o flash defensivo, se reposiciona, garante a eliminação, teleporte agora do Caps, vai tentar virar mais uma luta fenérico, o Slow não tem para onde correr, causa o controle de grupo, pelo menos sempre vai sair com a eliminação, o Slow ali no milagre, estava vivo, Jerulf cai agora, enquanto isso o Teta também, o Shea fazer o milagre, o Poo aqui chegou, mas é tarde demais, e o Jerulf na verdade consegue ser vivo. Aí a KLG quis comprar a luta de qualquer jeito, tentar pegar a Fenerick ainda sem dar o recal, com pouca vida, não deu certo, erraram tudo, o ultimate da Zaya do Reckless já tinha voltado, ele conseguiu sair bem do controle de grupo, mais alguns abates, o Caps fica ainda mais forte, e a Fenerick vai dando o seu efeito bola de neve, já tem uma torre, vai destruindo a do top, foco é no Caps, o Tom. Dá uma olhada ultimente agora, o Tom vai sair, está tranquilo para ele, só que ainda pode ser pego, pode ser pego agora, o problema é que o Brook está dois levels atrás do Caps. Quem pode ser pego é o Plug, no caso, ali o Roo, o Caps iria virar e vencer esse 1x1, já que o Plug está bem fraco. Caiu a torre então, segunda torre para a Fenerick, lá na rota superior, diferença no ouro, vai aumentando, 11 minutos, isso que o Caps ainda não tem um item fechado, o Reckless fechou agora o seu acolhedor, então, jogo muito bem encaminhado para o time da Fenerick, mostrando realmente a diferença, e o porquê, é um time que vê o custo de maior, é o favorito do grupo, para passar 4x0. Com certeza, com certeza, meu caro amigo, enquanto isso, tenta agora iniciar, aqui aparentemente, ele está aí, iniciou então o Dragão Infernal, só para piorar ainda mais a situação na KLG, que já está ruim no momento, um dragão aí para aumentar o dano de um time, que já está nessa bola de neve. A KLG não tinha visão, mas aí colocou uma sentinela de controle, ali o Brox, acabou tendo visão, mas não tem muito o que fazer, só vai assistir ali, com visão, esse dragão ser peito, pelo Brox, ele consegue fazer sozinho, sem problemas nenhum, lá na rota inferior, o Reckless e o Jazz não precisam nem voltar, fazer a inversão, é só continuar na rota, já chegam para bater na Tier 2, que já perdeu bastante vida. Exato, está indo o Minion Coyote para ajudar, aí o que acontece, o Jazz fica batendo, e aí ele se reposiciona no Reckless, na Zai, enquanto isso, o Tier Wolf tenta a play agora, chegou, saiu, jogada que a gente já esperava. O Tier Wolf está tentando buscar, toda hora essas jogadas, ele chega, tenta a luta, chega e tenta a luta, mas, olha a diferença entre os atiradores, enquanto um tem a bota fechada, e o colhedor de essência, o outro tem a bota de uma GPC, está muito atrás o Fix, a diferença na rota do meio também, está muito atrás, a máscara de sal já foi fechada, na mão do Cap, o Flugo fechou o catalisador agora pouco, então, não está um jogo fácil para o time da KLG, eles não podem tentar ficar lutando toda hora, a qualquer instante, não pode, tentar ganhar um 2x2, um 3x2 ali, com o controle de grupo da composição. E para você ter ideia, olha isso, não consegue farmar, a KLG não farma, a equipe da Fennera consegue dominar toda a selva, avança a visão, tem a leitura do jogo, e a KLG no momento só tem que aceitar, porque é o que você falou, tinha, comprar a briga agora é suicídio, vai acabar perdendo. Dá mais ouro para quem já está forte. Exato. Aí é você entregar o jogo ali de mão beijada, então, o time da KLG se apega às suas torres, tenta se proteger o máximo que eles podem, tem a Arauto para ser feito, já é iniciado. Iniciado rapidamente, já sou o Procter, as segundas atrás estava na rota inferior, já está aqui no Arauto, o Reckless e também o Jess subiram, resumindo, o time da Fennera que domina o mapa, em que estão andando juntos, é muito mais fácil para dominar a selva, para colocar a visão, enquanto a KLG está muito preocupada em colocar a visão defensiva e tirar um pouco do farm ali do time da Fennera, que a Fennera que está jogando bem avançado, vai só empurrando, controlando um da diminuição, setando o mapa para quando eles forem lutar e ter algum próximo objetivo. Torre Tierum é o foco, porque é o único que falta, tem o Arauto na mão do Brox, é só chegar e jogar. Só chegar e jogar, enquanto isso o Tierum até consegue, num momento quase raro nessa partida, invadir e roubar aqui a selva do Brox, mas a gente sabe que é porque todo o time da Fennera que recuou, enquanto isso vai pegando o azul aqui, o Caps vai resetar o seu banco do azul, já tem a máscara, é aquela questão, você agora precisa contar com o erro do time adversário, e a gente sabe que o Tierum até o Fennera que dificilmente vai errar. Dificilmente. Tudo bem que ele não está na... Não é a melhor Fennera que nós já vimos e tudo mais, a Cid 3 da Europa, mas assim, é um time mecanicamente muito bom e muito experiente, a gente sabe que o Caps e o Reckless são capazes de fazer. É level 11 para o Caps, level 9 para o Progo, é o que está mais sofrendo aí. Tanto que é bom lembrar, né, a Fennera que no ano passado não jogou o Mundial. Não jogou, não jogou, não conseguiu o seu espaço, o seu caminho ali para o Mundial, a Fennera que também não consegue seu espaço lá na Europa. Melhorou bastante esse split, o que todos achavam que poderia pelo menos chegar na final, como nós já vimos, foi surpreendida pela Misfits que está na fase de grupos, já classificada como Cid 2 da Europa. Exato. Foi visto que é penhor agora, o Caps até teve o ultimate do Pugo, porém ele se reposiciona, acabou pegando o Cazulo, chega o Broxan na cobertura, tenta proteger o seu companheiro, o Caps ainda tem o Flash, sai do combo também, agora do Slow, chegada maravilhosa do Jazz, chega também o Reckless, o Vix ainda tenta bater na luta, porém não consegue encontrar os alvos, o ultimate do Shin acaba salvando o Slow, porém o Tirolf não tem a mesma sorte. A LG está muito fraca, falta dano, o Klug bateu demais no Caps, e não conseguiu o abate em cima dele, a chegada do Jazz foi muito boa com o seu combo, garantindo o abate, a torre e a pressão de mapa na rota do meio. O Aralto agora foi ativado, está com a vida cheia, chegou o Suas também, ultimate agora, vamos dar uma olhada para onde eles foram, lá para a rota inferior, vamos conseguir também a solução da T2, tinha um jogo, já está praticamente em caminho. Eles jogaram o Aralto na T2 do meio, o Caps já autou, levou o Jazz, e já conseguiu destruir a T2 do bote, já tirou metade da vida na T3 do meio, 5 torres a 0, 11 a 2, 10 mil de ouro em 15 minutos, é um stop, é um stop, sem dúvida alguma, a gente já viu isso, inclusive, infelizmente, contra a T1, e acontece agora, mais uma vez, entre Fenerc e KLG, Fenerc mostrou o porquê que vem de uma região major. E é isso que todo mundo fica preocupado, principalmente os times das regiões, que vem das regiões minors, porque vai ter que jogar uma MD5 para classificar para a fase de grupos do Mundial. Inclusive, o adversário da T1 pode ser a Fenerc. Pode ser a Fenerc, ou pode ser a WWE, que já é CD1 do outro grupo, então, a gente sabe que essa série melhor de 5 para qualquer time minor, não importa, se você é T1, KLG, Lion, qualquer time minor, vai ser muito complicado. De fato, Tixinha, enquanto isso, a Fenerc aproveita, vai criando cada vez mais vantagem num jogo que já está muito confortável, para eles, voltando à base. E olha a itemização, se você for comparar o que tem a Fenerc e o que tem a KLG, é gritante a diferença. É, parece que a KLG não conseguiu entrar no jogo ali para comprar as coisas mesmo. Olha os atiradores. A diferença entre os atiradores está gigante, no meio, na selva, tudo quanto é lugar. É complicado. E você voltar atrás de um jogo onde você ficou, sei lá, o jogo inteiro 2 mil atrás, dá. O problema é você ficar, desde os 15 minutos, com mais de 10 mil de diferença que o outro. Com experiência, com level, dois níveis na roda do meio. Nível no topo, nível na selva. É complicado. É complicado. Lembrando que no primeiro jogo do dia, a KLG até acabou vencendo um dos seus confrontos diretos. A Young Generation. Exato, contra a Young Generation. Então, pode ser sim uma equipe na série melhor de cinco, daqui a três dias, né? De qualquer forma, a gente vê que realmente, contra a Feneric, o jogo está muito complicado. É, lembrando que a Feneric ainda joga mais uma partida hoje, contra a própria Young Generation. Então, a Feneric pode terminar o 2-0, sendo a favorita para passar desse grupo, vencendo a KLG, que venceu a Young Generation, mostrando um nível muito alto também. E o próximo jogo, que é a HK, contra a 1907 Fenerbahce, tende a ser o jogo do dia. É, é a grande partida, porque você tem o seed 3 da LMS, que vem como favorito, como cabeça de chave, pelo menos, para esse grupo. Mas não vem como favorito, porque todo mundo aposta no favoritismo do Fenerbahce, do 1907 Fenerbahce, que é a equipe, que tudo bem, está sem o Jungle, mas contratou o Crash, que é um Jungle muito bom. Para muitos é melhor do que o que já estava. Tudo bem que não tem a sinergia, mas é ficar de olho, porque o 1907 Fenerbahce é o time que vem aí como a ser batido desse grupo. É melhor que é o move, né? Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui se a equipe da Feneric inicia mais uma luta. Vamos dar uma olhada, se eles vão tentar pegar aqui agora mais alguma coisa. É, vão roubar mais uma vez o azul, é impressionante, né? Como eles conseguem pegar aqui e dominar toda a selva? Não dá, o jogo está bem encaminhado, o que você falou, não tem barão para fazer, então não dá ainda para fazer o barão e empurrar e forçar, mas a Feneric vai controlando as rotas, empurrando, deixando elas avançadas e quando chegar o barão vivo, eles podem fazer o barão e forçar o maluco para terminar o jogo. Zônia já fechada no Caps agora. E obviamente vai fazer agora o Dragão das Nuvens, vamos dar uma olhada para o que eles vão tentar aqui responder. Na verdade, está todo mundo longe da KLG, nem vai conseguir sequer contestar o segundo o Banfer Elemental sem qualquer tipo de problema. Pode, né? sair para contestar esse Dragão seria dar um bar FF entregar o jogo, né? Porque não pode, não pode sair, não tem espaço do mapa, não consegue farmar, farmar defensivo é bem complicado, você percebe que a diferença de farm vai aumentando cada vez mais entre os jogadores, o teammate do Caps lá no bot. Vai pegar o Mantarraia, enquanto isso ele tenta que sair e sai com o seu Flash. Flash do Mantarraia importante, porque ia ser aprisionado e com isso daria tempo de chegar toda a equipe ali da Feneric para dar o All-In. Dragão em 30 segundos, a Feneric já empurrou o bote, já controlou o meio, falta só o topo ficar um pouco ao seu favor ali para poder assim que nascer fazer esse Barão. Enquanto isso, né? Como você falou, o jogo dá uma calma porque a Feneric agora só está apenas esperando fechar aquele segundo grande item, criar ali as possibilidades com sentinelas para forçar uma luta final de repente, ou se quiser espera o Barão, não tem problema nenhum. A vantagem é tão grande que você faz o Barão agora muito fácil. De maneira que você quiser, o Tier Wolf e o Slow tentam criar ali uma armadilha, né? Para pegar a Feneric dentro da selva, mas é até complicado você criar uma armadilha para tentar matar a Feneric e pode ser que mesmo a Feneric caindo na armadilha ele ainda luta e vença por estarem mais fortes. Aí, ó, pinges, Jazzes. Está procurando, né? Ele escutou os passos, né? Tem ali a sua visão por conta disso, escutando ali e tem a visão. É isso mesmo, entendeu? É isso aí, é isso aí, você escuta e você vê onde ele está. Enquanto isso, agora o Fix e o Slow vão tentar aqui fazer a limpeza, teve a iniciativa ali do Jazz, porém, a tirou que acabou saindo. Saiu bem, Jazzes também não foi nem para o All-Win, ele não usou o ultimate, nada ali só, habilidade normal mesmo para tentar um knock-up. E é isso, olha a Feneric que ela expulsa a KLG da própria selva, a KLG estava tentando criar um bait ali, uma armadilha, expulsa, controla com sentinelas e ainda vai chegar com os Minions na Torre Tier 2 que a KLG vai deixar de lado. É, não tem como contestar, né? Chegou num patamar que é melhor entregar a Torre do que entregar o jogo, né? Então, vai ter iniciação agora, vai tentar o aprisionamento, pega apenas no Slow, ele até utilizou um game meio estranho, o ultimate do Galho na sequência, levanta apenas o All-Star e a Torre é destruída. Chega o Mantarraia com o ultimate em cima do Tier U, que vai ser obrigado a voltar, tem o ultimate, o Caps é lá para o Barão, leva todo mundo, nossa, não levou todo mundo, levou o Torre 2, mas o Barão já está iniciado. É porque o lugar que você vai aparecer com o Red é exatamente o lugar que você saiu também com a da esfera, então por isso que esse cara atrás da parede. Bom, o Barão feito de maneira muito fácil, não tinha tempo, velocidade, nem espaço para o time da KLG chegar e contestar e agora, Renérico e esse Barão tem tudo para destruir a base da KLG. Ele vai ganhar o jogo agora, basicamente, né? Já está encaminhado, 12 mil praticamente de olho de vantagem, o Cavs ainda peca com o Buff do Azul, então vai ter Buff do Barão para empurrar junto com os companheiros e Buff do Azul para ficar spamando. Fechou o Zônia, compra um bastão agora, já tem bandando o Reckless, então resumindo, se quiser até ser um pouco mais agressivo, jogar meio que só para ele, pode jogar, porque a ideia aqui é fugir do Tiro, fugir do Shen, fugir também da Cassiopeia, ok, meu amigo. Está muito na frente, já. O grande ponto, não deu tempo nem da Lágrima estacar, né? Não terminou a Lágrima. Não tem ideia do quão rápido está o jogo. O quão rápido está sendo, ele não conseguiu, não fechou, não foi para o Abraço de Seraf, então, lógico, pode ser que tenha tempo, que a Kareji está se segurando, o Lute bem debaixo da sua Torre Tier 3, a Cassiopeia com um bom ultimate, o Fix com o tempo parado batendo, é uma Tritana, pode tentar machucar, mas ainda não tem dois itens, esse é o grande problema. O Freire que vai inteira para a rota inferior com o seu bônus de Barão, só o Galho do Souza lá no top. Exato, enquanto isso ainda para ali, dá um pit stop no Gromp, consegue ali um pouquinho mais de ouro e experiência, vai partir agora o teleporte já do Souza, inclusive, então vai chegar aqui rapidamente, não tem muito o que fazer, ele tancou aquele mino, inclusive, é para que levassem a Torre, faz a linha de frente agora, chega o Rakan, também tem a iniciativa e nossa, o Slow sumiu, sumiu, ele tomou o combo ali e acabou sendo eliminado, teve o ultimate do Jazz com o knock-up, não conseguiu nem utilizar o seu ultimate teleporte. Nossa, o teleporte do Mantarraia com a Torre caindo, o Mantarraia se aparecer, vai morrer, ele até cancelou o próprio teleporte, o teleporte tanto estranho, poderia ter sido melhor no Mantorre do Nexus, para tentar depois segurar com o inimidor, desce a pé agora, mais tarde demais, Super Minions na rota inferior. Não tem porque o time da KLG lutar, ainda mais sem o seu Alistar, Super Minions na rota inferior, o Reckless ainda vai para a base, ele acabou de voltar da base, foi para a base, fechou mais uma espada GPC, sabendo o momento. mais para a GPC eu volto também, é, isso aí, é muito forte, muito bom, mas ele volta e aproveita o momento dessa espada GPC, o Barão já foi utilizado muito bem para abrir o espaço do Super Minions, agora falta só a T3 do meio e a do topo é o espaço de novo, espera o Super Minions chegar no bot, deixa o Galho lá e aí foca o top. Exato, e aí vai levando, como a gente fala, por inércia mesmo, porque os Minions vão começar a entrar junto com o Buff e o Tubarão, o jogo vai acabando por simplesmente você estar mais forte. O Logo continua tentando segurar, crescer aqui na rota do meio, fechando o Morello como segundo item, é, tá muito atrás, tá muita diferença de item entre os jogadores da rota do meio, o Tier, o Slow, falta dano aí, precisa até ter a Tristana, agora sim. Agora sim, a Tristana apareceu, já não pegou a bandana, é, aliás, poderia ter pego até o Brasil, mas tem a bandana, chega agora o Rakan, vem se aproximando, vai tentar a aproximação contra o Figgs, o combo junto com o Galho, ele sofreu o knock-up duas vezes, lá atrás, já caiu o Slow, é a luta final, o Figgs ainda tenta, ele causar um pouco mais de dano, não consegue, já perde três jogadores, é o time da KLG, vai pra cima agora o Caps, triple kill do Caps! Falta só o Mantarraia para o Ace, mas a Fenerick não está nem aí, eles vão em direção a Tier 3, a base, a vitória do jogo! É isso mesmo, meu caro amigo, vai levando o Kigestou da base, Super Minions vai chegar na rota inferior, mas nem precisa deles, vai utilizar mesmo os Minions que já estão vindo na rota do meio, a primeira torta do Nexus já vai sendo destruída, 16x2 o placar, a Fenerick vai estreando com uma grande vitória, em menos de 25 minutos de partida, o Nexus está exposto e vence o time da KLG! Confirmando o favoritismo, o time da Fenerick atropela a KLG, abre 1x0 na sua estreia nesse Mundial 2017, empata ali, no grupo com a KLG. É isso mesmo, então mostra quem realmente é, o favorito já era, mas confirma o favoritismo deste grupo C, e vai complicar agora um pouco, claro, para ir um generismo que ainda vai enfrentar a Fenerick no dia de hoje, enquanto que a KLG vai repensar, ver o que deu de errado, de repente apostar em outra coisa amanhã, vai voltar a enfrentar a Fenerick, mas é fato que é o grande favorito do grupo. Aquele ponto, é o choque você tem de uma equipe jogando dessas regiões contra, principalmente a KLG, então, acho que é esperado que os jogos desse estilo aconteçam, nós vimos o Cloud9 contra tanto a Dire Wolves quanto a T1, o Cloud9 conseguiu jogos assim, mas é aprendizado para a KLG, e o grande adversário da KLG no grupo é a Ender Generation e ele já ganhava. Exato. Então, tentar pensar nisso, não sair cabeça baixa, acho que foi, para os jogadores da KLG, um bom dia, venceram com o jogo, mesmo que perca os dois jogos para a Fenerick, já perdeu hoje, e perder amanhã, se ganhar, é o Ender Generation garantia a Vague, então está suave. Enquanto isso, melhores momentos então da partida, onde só basicamente o time jogou e foi a Fenerick. Time que sabe abusar muito bem dos erros do adversário e esse foi o primeiro grande erro da KLG. Primeiro que o T-Rif chegou a level 2, tudo bem, mas o grande problema era o Alistar não estar a level 2 e a Tristana não estar a level 2, então não tinha nem o salto para poder dar o follow-up. Esse momento também foi bom, a ideia da KLG era boa, mas o Galil do Soas, ele trava muito a Cassiopeia lá em cima e eles tinham que ter conseguido esse abate, tinham que ter conseguido esse abate para dar uma vantagem maior na hora da luta. Porém, Cassiopeia sem ultimate, jogador, o T-Rif morto, e aí não tinha muito para o que fazer. Esse foi o momento que realmente o jogo praticamente foi definido. Sim, foi aí que deu a vantagem para o time experiente que é a Fenerick, dar o Snowball e acabar com a partida. O que sai vivo com nada de HP? O Caps pega abate, ele já fica 1 barra 0, o Reckless 3 barra 0, e aí o Caps já estava bem à frente, depois disso então, meu Deus do céu, fica muito à frente do plugo. Tem até algumas tentativas do time da KLG, mas as respostas da Fenerick já eram muito superiores. E assim, a ideia que a KLG montou deu para entender. Eles foram realmente por tudo ou nada, só que acabou sendo nada porque é muito difícil encaixar essas composições de tudo ou nada justamente contra um time tão experiente. E o que nós ouvimos durante os dois primeiros dias desse Mundial, aquela primeira jogada no começo do jogo deu ruim, aquela primeira jogada acabou com o jogo. E aquela primeira jogada do BOT, que ali já foi dado certo, aquele gank, poderia ser um double kill na mão do Fix, o jogo poderia ter mudado. Lógico, no meio não teve muita intervenção, foi sozinho, o Brox e o Caps conseguiram acabar realmente com o plugo. mesmo assim, a gente sabe que esses times abusam e vão continuar fazendo jogadas no começo do jogo que dão essa vantagem. Engraçado que assim, não foi nem a Fenelic que fez a jogada, foi a KLG que forçou a jogada e deu errado. E a Fenelic soube responder e se defender e aí transformar numa vantagem. É isso aí então, Dócio, a equipe da Fenelic faz sua estreia no Mundial com uma bela vitória que a KLG vai voltar a jogar amanhã. E aí